1ª leitura, leitura do livro do Deuteronômio 34, 1-12 E Moisés morreu ali, conforme a vontade do Senhor. Em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés. Naqueles dias, Moisés subiu das estepes de Moab ao Monte Nebo, ao cume do Fazga que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe todo o país, desde Galaada até Dan, o território de Nefitale, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a região do vale de Jericó, cidade das Palmeiras, até Segur. O Senhor lhe disse, Eis aí a terra pela qual jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, Eu adarei a tua descendência. Tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moab, conforme a vontade do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moab, de fronte de Betfegor. E ninguém sabe até hoje onde fica a sua sepultura. Ao morrer, Moisés tinha cento e vinte anos. Sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmorecido. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moab, durante trinta dias, até que terminou o luto por Moisés. Josué, filho de não estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse e fez-se a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito, contra o faraó, os seus servidores e todo o seu país, nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios, que Moisés fez à vista de todo Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor.